A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E precisava de um mestre para fazer a minha obra? E tem-se para arranjar mais spray? Mais chá, há há-dos para artes! Sem prestar, está-me há desperdades. Mas onde é que eu vou arranjar um monstro? Será que alguém conhece o monstro? Ninguém conhece. Estou a ver que aqui ninguém conhece. Oh, conhece o senhor? Eu vou fazer alguma obra. E tu conheces o senhor? Conheço a senhora. Quem é? O mestre Chico. O mestre Chico? E será que ele sabia fazer casinhas de mão? O mestre Chico é batido a fazer casas de mão. E tens o número 2? Tens o senhor. Arranjou-me o número 2. Diz lá. 9-6. 9-6. 3-3. 3-3. 2-2. 2-2. 5-4-5. 5-4-5. 5-4-5. Tom! É o Chico. É o Chico. Quem é que está a falar? É a Tia Maria. Ok. O que é? Sabes o quê? Eu tinha aqui uma obrazinha para fazer. Tu és mestre, não o és? Sou, sou. E percebe que vieses aqui para a gente falar? Será que conseguias passar cá em casa? Passo, passo. E como é que é a casa? É aqui na rua de trás. Sabes onde é? Epa, é onde moro numa palhaque? Não, é por lá de cima. Ok. Se calhar passavas cá em casa. Pode ser para a gente falar melhor? Está bom, está bom. Pronto. Vá até à porta que eu abro a porta. Está bom, está bom. Pronto. Pontei já, está já. É, o amigo ainda bem que apareceu uma bomba. Já há mais de uma que não aparecia nada. Até aqui em Vigenta vai ficar feliz. Tia Maria eu acho que era para aqui. A Tia Maria é para aqui que mora, não é? Oh, Tia Maria! Ei! Tia Maria! Tu é que és o Chico? Sou! Oh, Chico! É a Tia Maria Carica. Maria Carica? Sim. Ok, ok. Oh, Chico! Sabes o quê? Eu tinha aqui uma obra pequena para fazer. Era uma casinha de bã. Será que sabes fazer? Ah, é para cá sabes bem com muito. É, é. Oh, oh! Sabes o quê és? Eu fui à câmara. É pá, hoje para fazer uma casinha de bã. Hoje der-me um monte de papelada que eu não sei nada disso. O que é que tem para aí, Chico? Ei pá, isso é um disparado, pá. Oh, no projeto das fundações, um projeto de água quente, um projeto de água fria, um projeto de água móvel, um projeto de esgelo, um projeto de espelhares, um esferovite, a bomba de calor. É, o homem... Nasceu um hospital novo. Levou tanto a papelada como essa casa de bã. Oh, é disparado, é disparado. Ei, cadê é? Ah, Chico, mas diz-me uma coisa. Quanto tempo é que levas a fazer essa obra? É pá, depende se é de empreiteada ou se é ao dia. Oh, Chico, se for de empreiteada? Três meses. E se for ao dia? Dois anos. Oh, Chico, então se calhar eu quero ao dia, que goste das coisas mais bem feias. Pronto, fica assim. Oh, Chico, e digo-lhe outra coisa para te perguntar. Tu, tu, quando é que podes começar? Ei pá, eu agora estou muito apertado. Estou muito apertado, é pá, para começar. Só se for amanhã. Ah, há-te esperar, há-te esperar. Oh, Chico, a última pergunta. Tu, quanto é que levas, mais ou menos, em dinheiro, sabes? Para fazer essa casinha de bã. Ei pá, isso me levou para dois anos. Isso é uma coisa para uns quarenta mil euros. Quarenta mil, mais mil, menos mil. Quarenta mil? Uma casinha de bã? Sim, sim. Oh, Chico, se calhar a gente está a fazer assim. E pá, de segumas vendes? Vinte, vinte? Sim, pode ser. A senhora vai adiantar porque é preciso para a gente começar. Ah, e o resto me fui. Pronto. Então olha, fica assim então. Estique a tratar. Fica assim. Então vejo amanhã? Vem, venha amanhã. Olha, a porta está aberta. É só entrar para dentro. Está bem, está bem. Amanhã, amanhã. É pá, eu vou voltar cá ao Betim, dá a saber ela como é que está. Tomara que ela esteja disponível sequer. Estou, ao Betim? Estou. Estou, ao Betim? Estou. Ao Betim? Estou. Ao Betim, não? Chico. Ei, ei, ao Betim, como é que tu estás? Está bom, mexe, Chico. Ora, tu vais a dar? Na gente ainda se fala já há mais um ano, não é? É verdade, é verdade. Ah, aqui não é para ser aqui uma obrazinha e será que estás disponível? Ei, pai, estou puta putada de um serviço. Onde é que é para começar? Amanhã. Pode ser. Ok, ok. Oh, 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 Betim. É pá, isso é aqui na rua de trás. Na rua de trás? Vamos ao Avalete. Lá de cima. Ah, bom. Pronto, pronto. Oh, 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 Betim. É pá, estou para estar aqui à Jout. À Jout, seis e meia tu ainda. Não precisa. À Jout, está bem? À Jout, seis e meia tu ainda. Estás aqui então? Pronto, seis e meia. Pronto, pronto. Então tá amanhã. Até amanhã. É só o Betim é sempre a mesma coisa, pá. Era para estar aqui às Jout já vai dar dez horas e ele chegou. É sempre a mesma. Onde é mestre Chico? Onde é mestre Chico? Onde é? Pó, Betim? Não eras para estar aqui às Jout. Aliás, dizeres que estavas aqui às seis e meia. Da tarde. Da tarde. Oh, Betim, como é que é? Oh, Chico. Oh, mestre Chico. Isto está frio. O que é que tenho para sair da cama? Está frio. Homem, está frio. Mas é frio. Oh, oh. Mas isso não é frio como antigamente. Antigamente é que era frio. Como é dar? E não ouvia aquecedores nem lançou os térmicos. É verdade. Eu lembro-me. A minha mãe tinha umas mantas pesadas. A gente quando ia para a cama ela lá metia três mantas daquelas por cima de mim. É pá. E ficava que ainda me mexia. Era toda a noite, pá, para o ar só me mexia com os joelhinhos. E que mãe. É verdade. E vocês? Oh, tu tinhas só. A gente não sequer mantas tinha, pá. Como é que vocês faziam para se aquecer? Oh, mas pá, dava uma tareia em cada um da gente que a gente cada ali que o tins. Mas, quando estava muito frio ia uma leite para sair. É? Era e era. Oh, ok. A minha mãe também era quando... A minha mãe quando se tirava ao pão de forno a gente ia todos para dentro. É quinto. É pá. É? Nem sequer roupa se havia. Nem sequer roupa. E eu lembro que nunca tinha uma roupinha nova. E a minha roupinha que tinha já passava por uns dezessete perinhos até chegar a mim. As calcinhas, era sempre com três rumões, a marquilha arrebentava. Eram as minhas ceboeiras lá. É pá, a gola estava tanto larga que era quase um caqueá. E as ombra ouve. É, homem. Era pená. Era pená, é? Era tempos de ceder. Tempos de ceder. Mas a pobreza fica entranhada na gente. As coisas evoluem, mas a pobreza fica. 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 Oh, petina. Oh, petina. Ei, ei. Oh, petina. Oh, petina. Volte-me à calma, petina. Isso é ouvir, oh, petina. Vagar, oh, petina. Vagar. Oh, meu dia! Pronto, já sei mais diferente. Deixa-me ver essa ferramenta. Oh, Petinho, então, mas já te disse. Esse escopo aqui é trabalhado e empreiteado, oh, Petinho. Esse que está aqui é que é trabalhado o dia, oh, Petinho. Esse martelo é de empreiteado, oh, Petinho. Esse é que é trabalhado o dia, oh, Petinho. Eu, oh, já te expliquei. Lhe é de empreiteado, lhe é o vinho. Está louco de empreiteado. Está louco sozinho. Pronto. Está subindo? Chibelo. Vamos, Chibelo. Oh, mas Chibelo, estamos a dar um calor mudou. Está bom. Se está calor, quem é feio? Oh, eu vou me despir. Está bom. Eu vou me despir. Eu vou me despir. Estou muito com esse calor. Ei, oh, Petinho. Oh, Petinho, como é que foi isso? Foi de repente. Foi de repente. Como é que foi bem, então? Eu fui ao hospital. Estava a sentir umas coisas. Pensava que eram lombruigas. Estou para ter. Estás para ter? Estou para ter. Estou para ter. Ah, pá, louvado. Seja bem, já. Homem, eu ando raladíssimo, papá. Estou a andar a dormir. Três horas por dia. E como é que te aguentas? Eu durmo o resto à noite. Não sei. Oh, Petinho. E desejos? Tens tido desejos? As amicas grávidas têm desejos? Desejos? Epá, tenho tido só dois. Um é trabalhar. Quero trabalhar. E o segundo é farturas. Farturas das anjoaninas. Epá, apetece-me farturas de acendia nós. Eica, oh, Petinho, isso na presta. De duas razões. Olha, uma tem muito açúcar. Sim. E na presta. Pretina e pão é velho. Agora, e a segunda causa, dá vício. Dá vício? As farturas dá vício. Olha, e tem um bem primantor. Apanhou um vício tanto de grande, tanto de grande de farturas que ainda hoje, quando ele vai ao Cefiola, ó, para que é que é assim, oh? Oh, o quê? Não, como mais? Não, como mais? Não, mas tem que a gente vai começar aí a medir. A gente vai medir isso aí. Já, não sei se está a esquerda. Ah, a esquerda de encomenda aí, já te digo para aí que é como-se, para ver se está a ver o que é que rola aqui. Estou juntinho. Oh, Chico, como é que estás? É, é ele e ela. Não é, Chico? Não. Oh, Chico, isso é que é a tua cerveja? É, oh, Petinho. Como é que estás, oh, Petinho? Ah, quem é? É a tia Maria Carica. Tia Maria Carica? Ah, de maneira. Oh, Chico, onde é que já trabalhaste? Epá, já trabalhei e desesperaste. Olha, o último lugar que eu trabalhei foi naquela retunda de São Rafael. Oh, epá, o tempo que levou deve ter sido uma obra que fui desprez. Ei, ei, nunca se pergunta quanto tempo é que levou. Pergunta-se quem é que fez. Epá, está lá a retunda do Enga? Está vinte aí, está vinte aí. Está vinte aí, está vinte aí. Aqui na ilha não há retunda como aquela. É verdade. Oh, Chico, mas vocês não têm mais obras para fazer? Ah, ora, ainda hoje acertei-me. Fá? É, é. Vamos começar a arranjar os cemeteres. Sim. Vamos começar aqui por cemeter Santa Bárbara. Sim. Ora, a modos que as paredes de roda cemeter está a dar muita despesa. Porquê? Para cair e para manter. E o que é que vão chegar à conclusão? Como quem está cá fora não é quem entrar lá para dentro e quem está lá dentro não pode sair para fora não precisar as paredes. É verdade, é verdade. Vás amassar e vais aproveitar para meter tubos direto cedeado e canalização. Para montar aluminação e que... É para haver festa. É, porque a modos que o governo está a dizer que cemeter aquilo é um ambiente morto. Temos que dar a vida ao cemeter. Temos que dar a vida? Mas não sei. É verdade, é verdade. Oh, 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 oh Chico. Mas Chico tinha... Sabes aquilo que a gente tinha a falar? E tinha aquele dinheiro, aquela parte para te dar. Ah, ok, ok. Os vinte mil. Era vinte mil. Oh, Chico. Mas está-me aqui a fazer um bicho na cabeça. O que é que vais fazer com esses vinte milês? Epá, olha. Esses vinte milheiros, olha, uma parte é para ferramenta. Sim. A outra é para a mão de obra e uma parte para a Cardeve. Para a Cardeve? Mas tu... Tu agora ajudas os pobrezinhos? Não, não. É para a minha filha, a Maria da Cardeve. Está a estudar lá fora. Oh, mas o que é que ela está a ter? Epá, ela já fez três caveiras. Está a estudar para a carpinteira? Não, não. É direito. Direito? Ela é cabadinha? Não quero nada. Quem está a estudar para a devegoada? Para a devegoada? Oh, pai. É um trabalho bom. É bom, é bom. Oh, Pertina. Tu queres um acervente muito à frente. Já viste o projeto da obrazinha? Oh, mas estive a ver. Isso não tem cabimento nenhum, tia Maria. Escoe. Uma casa de vã redonda? Oh, é para os teres que não é parar nos contes. Oh, vai dizer assim. Sei. Cala o moal. Mas não pode ser. Tem que ser com a dardinha que é fim de custar os modos, o autocolismo, as coisas... Ou seja, eu estava a ver isto. Já a ver as medidas? É. Estava aqui a ver. Estava a ver aqui isso. Três metros. Três metros. O que é que... Epá, três metros é pouco. É pouco? Dois metros. Dois metros é muito. É muito. Dois e meio, talvez. É, se fica dois e meio. 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 Contra a dardinha. Oh, sim. E já que a gente está aqui atrás de medidas, já para ficar resolvido uma vez, sabe, eu queria uma casa de vãzinha assim. Ok. E queria uma televisãozinha na casa de vã. Ok. Boa ideia. E no lugar de redé, eu queria uma Juscefão. Uma Juscefão, uma coisa que me dá para a gente sentar lá. Ok. Ok. É bem, é bem. É bem, é bem. Me moito. Me moito. Mas dá mais uma coisinha quando se assente, o cu fica mais... Está bem, está bem. Depois se assente. Depois se assente. Oh, oh, oh. Eu acho uma boa ideia de Juscefão. Porquê? Porque às vezes a pessoa está na casa de banho, toca a campainha e a pessoa tem que se levantar, para ir, assim, ah, anda cá para dentro, acerta aqui o meu lar. Não tá fora disso? Mas tizia à boca. É verdade, é verdade. Oh, Vestina... Oh, Vestina, sabes o que ele queria tomar? Era um armar... Um armarzinho... Na casa de banho. Um armarzinho? Para meteres toalhas? Não, não. Era para pôr um aperitivo e fechar os matros. Ah, agora se hoje os aperitivos é invés pillar... Todosλά os fome na tenh'hora... Homem, e já agora no meio dos dois feus, a Tia Maria fazia um barbaquio. Estava a sentar, estava ali a ferrar a franja. Oh, Oxi, mas sabes o que é que eu queria mesmo? Era uma banheira, daquelas que faz bolas. Homem, e se calhar que o vinho metiu as portas de Corroia? Pode ser, locales não corram muito, aqui já estou velha para correr atrás dela. Tá bom, já de saber deia a coisa. Oh, Oxi, e precisava saber mais uma coisa, o material que é preciso. E já estive a ver com a Albertina, já dá a contar a senhora. Ah, Albertina, o que é que é preciso, Albertina? Já dá aqui a ver para começar? Sim. Para começar, 42 paletes de sementes. 42? 3.000 blocos de 10. Sim. 6.000 bobadilhas. 6.000? 6.000. E 44 vigaiotas. Ah, e 100 metros de areia e 200 metros de gravilha. Oh, Albertina, mas tu não achas muito? Ah, isto é só para começar. O tamanho antes que está, que sobrou lá. Oh, Oxi. Oh, Oxi. Oh, Oxi. Isso não é muito material, Oxi. Epa, não. Oh, Oxi. Então, para isso é uma falha. Então, se calhar, se calhar liga à fábrica de loucos, nós vim para os trazer isso aí. Ah, é? Eu acho que sim, cara. Oh, Oxi. Estou lá dentro, se precisar alguma coisa. Olha, mas eu quero isso vir feito. É que aqui do lado de cima mora o Fiscal Lacerda. O Lacerda se vem aqui, acaba com a obra. Ihhh. Oh, e é que estou lá, veio? Ta-ger, Ta-gerda. Ihhh, o Fiscal Lacerda. Ihhh. E as Fiscal Lacerda. Ihhh. Eita, mas eu não te ouvi dizer que o Lacerda é isso. Vamos abrir o olho aí com o Luís. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Agora só. Ei papa. Olha aqui, puxa aí. Papa, vamos em um quarto. Vamos em um quarto e a gente vai a uma pessoa. A uma pessoa? Sim. Ainda vamos trabalhar a 45 minutos para depois a uma pessoa. A gente vai a uma pessoa e os pais a trabalharem para a usar. Olá! Olá, porquê? Você está aqui a uma! Mais de e meia, Tolkien! A uma! Mais de e meia! Tá bom! Pronto! Já vou ligar! Mestre Chico É, parece que é sempre a mesma coisa. Para ir a estar aqui a uma, já vai dar três horas e nem a... É sempre a mesma coisa! Boa tarde, Mestre Chico! Boa tarde, Mestre Chico! Isso é só um ordem, não é para estar aqui a uma! Mestre Chico, e tive a fazer umas papinhas e umas coisas e sabe como é? Trasou e fã e pães e aquela porra! Mestre Chico, é para a tua saúde! Vamos embora! Já dei reboco aqui! Mestre Chico já levou a tu e isto! Mestre Chico! Mas este não é o dia! Mas este não é o dia! Mestre Chico, vai me convidar! Mestre Chico! Mestre Chico, olha para outra! Mestre Chico, tem aqui! Mestre Chico, nossa! Olha para outra! Vou passar! Oh Chico, como é que isso está? Oh epah! Mestre Chico, vai vindo? Ele e ele! É uma alegria ser state! É uma alegria ser braço! Oh! Oh Chico! E estava aqui a reparar. Esse aparelho está a crer E também tão bom! E sempre por causa de pilhar 3? É por causa do pilhar de três e o pilhar de seis. O que é que tem o pilhar de três e seis? Já está! E vá-se a aguentar? Vá-se a aguentar. E tem a pilhar de querer uma coisa medonha. Mais de pilhar, menos de pilhar. Sim, sim. Oh, Chico, estou aqui a reparar noutra coisa. A gente costuma meter blocos, acho eu. É de terres. Porquê é que os blocos estão ao alto? O que é? Tem a Maria Crica. Faz-me na força, em pé ou deiteado? Em pé. Está a ser, está a ser. Oh, essa agência! Pode haver em meter blocos, mas sabe na? Sabe na? De meter blocos, deiteados, em pé. Oh, Chico, tinha duas coisas para te perguntar, Chico. Diz, diz aí. Sabes o que era? E tem as paredes interiores, as paredes interiores de minha casa. Está tudo cheio de salito. O que é que fazes, Chico? Epá! A tia Maria já deu isolante. Já deu isolante. Já deu uma tinta boa. Já comprei tinta boa. Já meti-te gelos. Já pus, está a cuspir tudo. Epá! Já viste alguma promessa? Já fui à serreita. Epá! Já vim zé! Já fui ao zé Luís. Epá! O que é que fazes, Chico? Epá! Ora, só se partir as paredes todas e fazer um open space. Tudo aberto! Tudo aberto! Tudo aberto! Não há paredes. Não há salito. Não há salito. Não sei. Tê razão. Tê razão. Tê razão. Oh, Chico! E outra coisa, sabes o quê? Noutros dias chevou. Aqui mesmo uma beira em cima de minha cama. Será que a Albertina não podia ir lá arranjar? Epá! Posso? Posso? Eu vou. Dá-lá um porinho nos temas. Pronto, pronto. Então eu vou para ventre. Oh, Chico! Eu estou lá a ventre. Olha, mas vais ficar aqui sozinho. Mas eu quero isso bem feito. Vai ficar bem feito? Oh! Se vim aqui um fiscal a cerda acaba-se com a obra, Chico. Oh! Eu estou lá a ventre. Eu estou lá a ventre. Até já, até já. Oh, mestre Chico! Então eu vou lá. Oh, Chico! Também vais lá a ventre. O que é que foi isso? Foi isso? Oh, Ficina! Vai lá ver o que é que se passou para ventre. Ei, mestre Chico! Foi a tia Maria Crica que caí e partia a bacia! Ei, amor! Ei! Agora isto vai ter que comprar uma nova. Agora está toda partida, Brins. Oh! Nada é arja nada. Ah, vou meter isso fora. Oh, Bruno! Ei, pai! Vai lá a ventre amanhã que estão lá... Ai, 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 ai! O que foi? E o que foi, Jardim? Ai, ai, ai! Ei! Ai, ai! Pfff! Ah, não era nada. Oh! Pau destino! Deveusages pela venda, Ju! Oh! There. There. Não está muito medo de levar seuリão aos focusing distorted. Ei, ai, 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 pai. Dona as cores Winxãs auition. Ei, vem, ai, pai. Ai em, pai, pai nãouka. Ei, pai! Ei, pai. Taaia! Ei, pai. Ei, pai. Ei, pai, pai. . . da uma espelha, de uma espelha mais tá a espelha hoje É que eu acho pouquinho delas, ele é um gibbio O homem, cheque na natal Dávatar? Eba! Uou, 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 uou Oste épia! Na natal? E vô, dou, vai por aqui? M'se, a ováste é! Ou? Aaaaaa? Aaaaaaah! O que que tu faz aussi? Homem! Ah, está a patrinha! É o patrinha! Tens o lição de lá vem? Está lá vem, está lá vem! Ei! É o patrinha! Estás patrinha? Assopra, assopra! É isso! Olha aqui, olha aqui! Aqui! Espera, espera, espera! Devagar, devagar! Espera aí! É o patrinha! É o patrinha! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ei! 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 O quarto de semente! 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 O que eu vou fazer, Chico? Olha, estou aqui com uma gola assim, casca de semente! Ei, caramba! Ei, não vamos! Uh! Ei! Ei, Jesus! Olha aí! As sacas na bolsa! Ei, como é bolsa! Jesus! Olha, precisa mais força! Mais força ainda? Estou quase todo a cagada, Chico! Como não é tudo a hierro! Ei! 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 Toma calma! Deixa eu lhe furar! Ei! Respira! 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 Ah, Chico! Respira! Respira! Almoito Aniel! Almoito Aniel! Ei! É Jesus! Ah, Jesus aqui na praça! É Jesus! É Jesus! Tá quase, tá quase! Tá quase, tá quase! Tá quase! Ainda falta de transpalete! Olha! Olha, olha, empete isso! Ah, que não... Empete isso pra aí! É Jesus! É Jesus! Ó, achei! Ei, que está aqui com o Aniel! Ei! Como é que está? Epá! Tia Marinho já esteve na Mata da Serreita? Já! É porque está um abafamento aqui dentro! Ih! Ah, Alstino! Deita a cabecina! Ei! A sopa! Uh! Uh! Tá quase, tá quase! Tá quase, tá quase! Já se louvou a mão! É gola! É gola! Um! É gola! Um! Três! Olha aqui! Ah, Alstino! Eu vou estar aqui! Ei! 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 Alindinho! Alindinho! Ah, Jesus! Ei, filho, agora estou estou lá! A tia tem uma navalha! Uma tia ali! A tesouro! A tesouro! Ah! Na carpeiro! Não é essa! Não é essa! Não é essa! Ô, meu, já vem, João! Já vem estará aqui! Está no outro lado! Vê lá! Três! Ô, meu, já estou a vim de ser anilha! O que tem aqui para curtoá? Oh, lá do serco isso, olha. Olhá aqui, oh. Cozinha linda. Ei, tólos, agora sentar aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Ei, não sei. Ora, já sei. Porra aí. Porque tinha que ter que fazer aqui um filho de silicone. GABA – Aperta, aperta! É sim... GABA – Já está, já está! Lá está? – Lá está, Abestino. – Devagarém! Devagarém, Abestino. – Devagar para não dos colórios! – Ei! Ei Jesus! – Devagarém? – Abestino, olha aqui o teu pequeno! – Ah, Lindinho. – Ah, Lindinho galera, Abestino! Epá! Epá! Gordões! Gordões! Galei! Vim vim! Vim vim! Ó, vestido! Estou estrompadíssimo! Eu leve-vos unho, eu leve-vos unho! Tu agora vais para casa a descansar, vestido! Eu vou, vou descansar um vestido! Vá descansar, vestido para casa! Agora estás de baixa! Fica sequer 3 meses ou 4 em casa a descansar! Estás de um pouquinho! Já me vou descansando para arrugar coisas e tanto estimação para a minha ferramenta! E vou, vá só a minha colherzinha! Está, vá, está, vá! Ó, Chico! Ó, eu estou com os aceiras! É, vá! Ah, porque a gente passa! E o quarto de semente! É, vá, vá! É, vá, vá! É, vá, vá! É, vá, vá! Epá! Ei, desculpe! Epá! Ei, cabeça! Cabeças para voada, pá! Epá! É, vá! Ó, Chico! Já há vestido agora com o simbel, não? Diz-me uma coisa! O pequeno é lindinho, não, ó? O pequeno é lindinho? É, é, lindinho! É, é, lindinho! Ó, umaquilhante temei! Oh! Eu não percebo as pessoas! As pessoas quando vão ver os bebês, porquê que não são sinceras? Só! As pessoas, se o bebê é lindo, ah, é lindo que ele é! Se é feio! Ah, lindinho! Oh! Ah, me lhe confessei! É fim! É fim! Oh! Não, não achei assim, Chico! Oh, oh, Chico! Eu tinha aqui, olha! Olha, e tu hoje vais para casa! Imagina, antes de estes em bola, tinha aqui o resto de dinheiro para a gente se acertar! Ei! Estou ali na banho! A senhora está a pagar adiantado! Isso vai ficar pronto! E ainda vai dar certo para dar ao pertinho! E para confiar em ti, Chico? Ah, vai ficar! Olha aqui os outros vinte mil! Vinte mil! É só? Falta a parte da beira! É mais quinhentos oito! Quinhentos joelhos? Sim, sim! Olha, para cá se tem aqui quinhentos joelhos eu ia comprar pó! Pronto! Temos sete! Está aqui! Oh, Chico, olha! Depois disso! A gente vai para casa! Descansar a nossa cabeça! Eu não estou capaz! E tu nem eu! Estou vela para estas coisas, Chico! E também isso! Oh, Chico! Olha, mas amanhã tu vões! Amanhã vai! E sozinho? Sozinho ou não, tu vões! Ora, se não fosse Lacerda passar aqui e não tem ninguém! Não precisa Lacerda nenhum! Está feito então, Chico? Está feito! Está amanhã! Está amanhã! Música Bom dia, mestre Chico! Ei, oh, pequenete! O que estás aqui a você? Homem na mamãe em casa parado! Tu veste o rapaz João para a tarde? O que estás aqui a fazer com ele? Eu tenho que trabalhar, não a mamãe guesa! E o rapaz? O rapaz está aqui, oh! Ei, Alptino! Eu também vei! Eu também vei! É, pegou-se o outro! Ora! Imagina a mãe que viesse! Estou a encher aqui a verga na porta! E essa verga está aqui! Ela está-se a querer amassar, porque esqueci de trazer um primo para calçar a mãe! Ok! Aguenta aqui, Alptino! Para eu acabar a encher! Aguenta aí! Faz força! Por isso, nessa massa! Nessa massa! Vamos buscar mais messa ali! Oh, mas Chico! E tomei a fraquinha que um utilitivo... Aquele pequeno! Era melhor chamar para Tia Maria, creio! Que eu passo para isso! Oh, Tia Maria! Tia Maria! Tia Maria! Ei! Oh, Chico! Estava a vir falar com o Tuico, Chico! O que era? Oh, Chico! Sabe-se a calabeira que a Alvestina fui arranjar? Sim, sim! Antes meti uma beira, agora está a meter sete! Oh, Chico! Oh, Chico! Eu amanheci toda alagada, Chico! Diz quem sabe, Chico! Oh, Chico! E já que estou a ficar farta de vocês, Chico! Ei! Toma calma! Toma calma! Toma calma! Toma-se a segurar aqui! Eu vou a segurar porque te veste pronto! Te veste aquela coisa boa! Aquela causa? Aquela causa é meio feio! Ah! Ah! Ah, Alvestina! Como eu não levo? João Talocha! A Tia Maria quer a segurar aqui que estão fraqueiros? Carai! Eu vou a segurar! Mas a Tia Maria que aguenta bem isso aí! Para nascer a maçã! E para ver se eu acabo de encher essa beira! Ah! Ah, Alvestina! Isso é para ficar aqui muitos minutos! Já a segurar isso? Minutos? Isso é para ficar de hoje para amanhã! De hoje para amanhã? É! Oh, Chico! Estou a fazer pouco do mês! Oh, Chico! Vocês vão acabar essa obra e não vem cá mais! Não! A gente já não se quer cá amanhã! 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 Oh, Chico! E o Tué? O Tué? Toma isso aqui em dia de Gevron! Isso fica aí para a Gea! Fica mesmo a beira! Oh, Alvestina! E a beira? A beira! A beira! Quando fujes da terra! Olha! Levem esse guarda-sol! Aguenta a beira! Aguenta a beira! Aguenta a beira! Oh! Oh, Chico! Estás a ver com o portão que está ali, Chico? Sim! Pega e anda, Chico! Pega e anda, Chico! Aqui já estou farto, Chico! A gente vai a mim! A gente vai a mim! Pega e anda, Chico! A gente vai a mim! A gente vai a mim! Oh, Chico! Onde é que fazes que me botou, Chico? Não se és que era para porém andar! Oh, Lacerra! Oh, Lacerra! Oh, Lacerra! Oh! Vá-te pela mer! Vá-te pela mer! É! Yes, you see! Não há outra mais sentida que a do teu filho imigrante Nosso povo longe está, seguindo as tradições Nossa ilha sempre lá, dentro dos teus corações Nosso imigrante de berço, lembras-te do teu passado Da croação e do terço, da velhinha no seu estrado Quando ias para a matança, para a nossa bela tourada Tudo te deixa lembrança da tua ilha adorada Se na riverinha flores, Deus souberta a te ajudera Terás ruízos e flores e um amigo à tua espera O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz Meu Deus, livrai-nos do rancor e guerra que tanto mal faz Das famílias esperança e força para levar A inocente criança, liberdade para sonhar Não quero pensar em doença, não quero pensar mais na guerra Em Deus temos a nossa crença Por todos rezamos na serra Ladeira, 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 um beijo vos deixa Um terço, santo, amar o tinha Um amigo da rua, da igreja Um abraço da ribeirinha Se na ribeirinha flores, Deus se beija a te ajudera Te verás, sorrisos e flores e um amigo à tua espera Desculpa em nossa atitude A forma desta visita Que tenhas sempre saúde Para que ela se repita Nesta cantiga que fecho O bailinho que se fez E a minha alma deixo Repartida por vocês Viemos da sociedade Que dá melodia à serra Espalhar nossa amizade Pelos cantos desta terra A todos muito obrigado A partida se avizinha Deixo um abraço apertado Da serra da Ribeirinha Se a Ribeirinha for Eu soube a cantar de terra Terás sorrisos e flores Eu me abrigo à tua espera Eu soube a cantar de terra Eu soube a cantar de terra Amigos meus Amigos meus É com tristeza É com tristeza Que digo adeus Que digo adeus E vou para a mesa E vou para a mesa Já vou comer Comer, comer Até me fartar Até me fartar Vou beber, beber Beber, beber Mas se prasura Aplausos 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 Amém. Amém. Bela forma de começar o nosso segundo dia de carnaval, na ceia-se o fiscal aprova, mas deixo só aqui uma lembrança da Futeira Mónica de Santa Bárbara, aqui à Serra da Ribeirinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom carnaval.